Fala galera, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida que muita gente tem e muita gente pergunta nos meus vídeos de manutenção que é como desmontar a turbina dos equipamentos split quando o eixo do motoventilador enferruja em muitos locais acaba que aquele eixo enferruja e ele gruda na turbina e fica bem difícil de tirar em alguns locais realmente dá bastante trabalho de tirar essa semana eu estava vendo o story de alguns amigos e aí eu vi um vídeo muito bacana de um conhecido, de um amigo do Paulo Zica lá da Conexão do Clima, lá da Baixada Santista e como lá é litoral, lá acontece muito de enferrujar e ele fez um vídeo bem bacana mostrando como é que ele faz para tirar e aí eu pedi a permissão para ele e vou postar o vídeo aí, dar uma olhada como é simples e aí e aí e aí viram aí pessoal é só WD com algum desengripante e um alicate de bico ou alicate bico de papagaio que é o caso ali e é você jogar a WD segurar com alicate e ir torcendo a turbina até que ela saia a primeira vez que eu peguei uma situação dessa eu confesso para vocês que eu penei um pouquinho para tirar mas com o tempo você pega a manha e isso é um osso do ofício né e se você gostou do vídeo deixe seu like aí dá uma força aí ajuda nosso canal e se você não está inscrito dá uma força aí ajuda nosso canal a crescer não custa nada se inscreva lá e muito obrigado aí por assistir nossos vídeos valeu